Olá, paz e bem, estamos aqui de novo com o nosso bate-papo católico E hoje eu vim comentar a história fake dos papos Porque outro dia eu estava em uma sala de debate E o cidadão secretário de Satanás me sai com uma dessas, deturpando as palavras do Papa Leão I e Inocência III A respeito da Imaculada Conceição de Nossa Senhora Por graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão Amadeu Pereira Vem com a Santa Verdade defendendo a Igreja Deus o abençoe muito por isso Vocês podem acompanhar o texto aqui embaixo Como é que eles foram desmascarados pelo Amadeu Pereira Contudo, percebo que para alguns protestantes Não levantar falso testemunho não deve ser pecado mortal Pois logo em seguida veio essa falsa afirmação Dizendo que o Papa Bonifácio VII estrangulou com as próprias mãos Seu antecessor, o Pontífice Beto VI Que foi deposto, mas voltou ao cargo depois de matar mais um Papa Gente, eu quero só dizer o seguinte Que o Papa Bento VI, depois dele veio o Papa Bento VII E eu pergunto ao demônio que levantou essa calúnia Onde é que ele achou o Bonifácio VII nessa história, pelo amor de Deus Aí, como eles adoram os Bonifácios Ele foi para o Bonifácio VIII Vem um outro cara botando falsas acusações contra Bonifácio VIII E ainda botou que tirou da enciclopédia católica Só que se ele não fosse tão afoito em blasfemar contra o corpo de Cristo Que é a Igreja Ele iria ler que essas acusações foram infundadas Feitas por Filipe o Belo Por questões de ganância política Eu faço até o paralelo das acusações que Jesus recebeu no Talmud Que ele é escrito como idólatra e feiticeiro Igual o que alguns protestantes fazem com os católicos Quer dizer, é isso que acontece quando se serve a mamão e não a Deus Então, eles lançam os maiores absurdos contra o Papa Eles não se aprofundam, não leem um treco Umas linhas abaixo O que importa é botar como se fosse verídico Ainda bota o Dante Que, se eles não sabem, Dante era gnóstico e cátaro E isso é o berço do protestantismo O gnosticismo Além de participar de uma sociedade secreta Que tinha a função Que eram os jibelianos Que tinha a função De colocar o Império acima da Igreja E ele tinha ódio ao papado E ele era gnóstico Então, os protestantes se identificam com isso Aí citam O Francesco Petrarca Que era discípulo de Dante Humanista Por isso é que ele faz Violentíssimos ataques ao Papa e a Roma Por quê? Porque o que é o humanismo? É uma idolatria que se coloca o homem Com medida de todas as coisas Esse é o ponto central do protestantismo O protestantismo que fez Jogou a Igreja O corpo de Cristo para o alto E botou o homem no centro Que é o tipo mais antigo de gnose Mas de gnose é com os protestantes mesmo Aí depois disso, gente Olha só Ele pega Coloca a foto do Papa Nosso santo Papa João XXIII E bota assim Balce Balcele Balcele Coça Que foi Que tinha mulheres casadas Foram vítimas de seus galantes Dozelas Foram violadas Gente Ele pega Um antipapa E bota como fosse Nosso Papa João XXIII É o O Entendeu? É o cara ser completamente maligno Pô O cara não teve Não soube discernir Um Papa com um antipapa Pelo amor de Deus Ou ele é ignorante Ou ele é maligno Não tem outra função Né? Aí Né? Eles vieram Finalmente com a acusação Ao Papa Né? Nicolau V Dizendo que ele fez uma bula A favor da escravidão Ora se esses acusadores Fossem honestos E estivessem em busca da verdade Eles saberiam que essa bula Faz referência aos sarracenos Onde o texto diz Deixa isso bem claro E esses sim Escravizavam pessoas E matam cristãos até hoje Né? Mas esses protestantes O que que eles vêm fazer? A vontade do pai deles Que é o pai da mentira Que é roubar Matar e destruir Né? A igreja de Deus É difamar os santos Né? Então gente Fique com essa reflexão Né? Eu espero que É Eu esteja aqui mais vezes Se Deus quiser Para defender a A Santa Igreja Né? Contra esses secretários de Satanás E se você gostou do vídeo Dê um curtir no YouTube E se inscreva no canal No mais Paz e bem Até a próxima Amém Tchau